Eu quero que esse meu nome tá suja e anda Esqueçou meu telefone, não me li mais Porque eu já estou cansada de ser doido Pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfais Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua praça quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Pois ela descobre que às vezes o telefone mundo não pode chamar Mais tudo pra cantar assunto Você me pede na prata que eu desapareça E que nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer tua vontade atender teu pedido Mas esquecer a bobagem e a terra convertido A rima ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo o perfume Mas que fazer essa dor que me invade Mas que fazer essa dor que me invade Ou se eu me... A rima ontem chorei de saudade A rima ontem chorei de saudade A rima ontem chorei de saudade A rima ontem chorei de busca e de busca e de busca e de braço Mas em meus sonhos de noite Desejo e me abraço Porque os sonhos são meus Porque os sonhos são meus Ninguém rouba a mentira Mas vale sonhar na verdade E não para mentira A rima ontem chorei de saudade A rima ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo o perfume Mas que fazer essa dor que me invade Mas nesse amor não me mata com o ciúme E é um tipo de futebol